Oi galera, eu sou o compositor Claudinei da Silva do canal Gosto Variado Estou fazendo esse vídeo para divulgar o meu canal É um canal onde estarei apresentando as minhas composições No primeiro vídeo estarei fazendo um vídeo caseiro, simplesmente voz e violão No segundo vídeo estarei apresentando a composição em estúdio E no terceiro vídeo estarei explicando a história daquela composição A maneira e o porquê daquela música Se inscrevam no canal e acompanhem E no próximo vídeo estarei explicando o porquê do canal se chamar Gosto Variado Um abraço a todos e até mais, se inscrevam!